Então vamos lá galera, agora falando do Haas. O Haas é um jogo low e solo, tá? O que acontece? Você sempre quer fazer o jogo mais baixo possível. Nesse caso o As é carta baixa, então o Nuts desse jogo é As, dois, três, quatro, cinco, que é um cinco high, tá bom? Esse é o Nuts desse jogo. E ele é uma modalidade de study. Como funciona o study? Vamos lá. Vocês vão ver que vai ter três jogos de study no 8-game, né? E esse é um deles. Como é a mecânica de study? Pra quem não conhece, é um jogo mais antigo, né? Ele era muito disputado antigamente. Você começa com três cartas, sendo que uma é aberta e duas são fechadas, tá? Então é o que a gente tá vendo aqui, ó. Tô vendo uma carta de cada um e eles têm duas cartas fechadas. E aí ele é um jogo limit também, ou seja, você vai fazer apostas fixas, como nos outros jogos. Na terceira... Isso aqui a gente chama de terceira street, porque a gente tá na terceira carta, né? Então na terceira é small bet, na quarta é small bet. Na quinta, na sexta e na sétima cartas são big bets. Aí a gente vai começar apostando o dobro e vai ter a mesma lógica de um raise mínimo, dois raises, três raises. Como todos os outros jogos limit. Então aqui, por exemplo, eu dei um re-raise já. O cara fez o bet aqui e eu dei um re-raise. E ele foldou. Difícil ter fold. Porque eu tinha uma mão muito boa, né? Eu tinha três cartas bem baixinhas aqui, né? Eu tinha dois, quatro e seis. Então tinha grande chance de eu fazer um jogo bastante baixo aqui. Aqui a mesma coisa. De novo, eu tenho um jogo excelente pra começar uma mão de raça. Então, a gente tem a figura do bringuinho. O que é o bringuinho? É como se fosse o blind do Holden. Mas ele é determinado não por posição, mas por carta. Aqui eu vou dar re-raise de novo. O cara tá abrindo com um oito lá. E mesmo sem ver as outras duas cartas dele, eu já sei que o meu jogo tá melhor. Porque eu tenho um set com uma carta mais alta. Então eu vou dar re-raise nele. Então o bringuinho, na verdade, é sempre o pior jogo. O pior jogo ele é obrigado a apostar. Então, além do ante, existe a questão do bringuinho. E aí é onde começa a mão. Então aquele cara tinha um valete, ele foi obrigado a apostar. E aí a mão começou dele pra frente, tá bom? Então, lembrem-se sempre disso quando a gente falar de jogos study, tá? Não existe posição fixa. O botão ficou aqui comigo porque eu fui o último botão no outro jogo. Mas aqui nós vamos sempre seguir o bringuinho. Então aqui era a dama, por exemplo. Então a dama é o bringuinho. E aí segue a ordem, tá? De novo, eu tenho uma mão excelente. Então eu vou dar re-raise. E esse cara é quase impossível ele defender com a dama, né? Porque a gente sabe que ele tem uma dama. Então ele vai ter que foldar também, puxando mais um pote. Então, basicamente, o Haas é esse. Vamos ver se tem uma mão até o final pra gente explicar. E deixa eu explicar, inclusive, aquela mão que eu joguei agora há pouco. Enquanto eu tava explicando as regras. Eu vou foldar essa aqui. Na verdade, eu nem posso foldar ainda porque tem dois reis na minha frente, né? Então se foldasse aqui e foldasse aqui, eu abriria. Porque esses dois caras estão bem mal, né? Então explicando essa mão aqui. Vamos voltar nela. Primeiro, né? O cara abriu lá com um 8. E eu sei que eu tô melhor que ele. É impossível eu não estar melhor que ele. Porque a gente já sabe que ele tem um 8. E meu jogo, por enquanto, é 7 high. Claro, o jogo é de 5 cartas. Mas, por enquanto, minha mão é melhor que a dele, né? Então eu mandei re-raise. E ele deu call. Vamos só ver aqui. Vamos foldar. Então, voltando. Ele deu call. Aí ele pegou dama e eu peguei valete. E como funciona também a ordem? A mesma coisa, só que agora o inverso. A melhor mão, ela vai agir primeiro. Então, pra definir quem é o bring-in, é a pior mão. E depois disso, a melhor mão que tá sendo mostrada, ela sempre vai jogar fora de posição. Ou seja, ela vai agir primeiro. Então, nesse caso, o que que tá acontecendo? Eu tenho um valete high mostrado, valete 3. E ele tem um dama 8. Ou seja, eu falo primeiro. Eu vou jogar fora de posição. Então, eu continuei apostando. Por que que eu continuei apostando? Pô, valete não é ruim? É verdade, o valete é ruim. Só que ele pegou uma dama. Ou seja, eu continuo sabendo, sem sombra de dúvidas, que eu tenho um jogo melhor que o dele. Por isso que eu continuei apostando aqui, por valor. Lembrando que o jogo é limite, né? Então, a aposta é fixa. E aí, ele acabou foldando, claro, né? Então, tá bem ruim pra ele. Então, a dinâmica do Haas é essa, tá? E aí, na quinta, na sexta e na sétima carta, vai ser a mesma coisa, só que aí as apostas vão ficar mais caras, tá? Vai ser big bet e não small bet, tá bom? E eu vou me marcar o fold. Nossa, e aqui a gente acabou de ver um crime. Ó, e aconteceu aquela situação que eu falei, do bring-in, né? Ou seja, eu tenho a carta mais alta. Então, eu sou obrigada a pôr o bring-in. Se eu quiser, eu posso sair apostando já, mas no caso do Haas não faz nenhum sentido, né? Se eu apostar com a pior carta. E aí, todo mundo tá vendo, não existe nem blefe, né? Então, eu sou obrigada a pôr o bring-in. E vamos foldar. E voltando a mão interior, acho que o cara devia estar distraído, ou sit-out, alguma coisa, né? Porque isso aqui é um crime, né? Ele foldou um dois, sendo que só tinha mais um cara pra falar e o cara tinha um valete. Então, não importa o que você tem atrás, né? Aqui, só as cartas mostrando, já tem que resolver essa mão aqui mesmo, né? Ele tem que dar raise obrigatório e o cara tem que foldar aqui. Então, provavelmente o cara tava distraído aqui e não viu, porque isso é um crime. Então, aqui tem mais um desenrolar. A mão tá interessante, mas praticamente acabou. Agora o cara fez dois pares aqui. E aí, acabou, né? Aqui é uma situação interessante. Nem parece tão boa a minha mão, né? Ela tem um 10. Mas se a gente olhar pra frente... É, agora eu vou foldar. Acho que a gente até pode ir de call aqui. Então, a gente pode só pagar o bring-in, tá? Não precisa necessariamente entrar de raise. Similar ao link dos jogos de flop, né? Então, eu não dei call aqui mais pra demonstrar, né? Gosto muito dessa jogada. Mas o que eu ia comentar é o seguinte. Esse cara com o 3 tava city out. Na hora que eu ia começar a comentar. E aí, então, na frente a gente tinha 9, 9, raise. São jogos teoricamente ruins, né? Então, eu provavelmente daria raise por isso. Aqui. Então, ó. Eu tenho a melhor mão, tá vendo? Eu tenho 5 e 7. É a melhor mão possível aqui mostrando. Por isso que eu sou o primeiro a falar. Mas eu não vou sair apostando ainda, não. Esse cara pode ter uma mão melhor ou bastante parecida com a minha ainda, né? 4 e 9, 7 aqui nós vamos pagar. Então, essa street foi boa pra mim. Então, agora a gente começa a olhar os draws, né? Então, o que a gente tem? Eu vou sair apostando aqui. Eu tenho um draw pra 7 high. Ou seja, eu não tenho 7 high ainda. Por enquanto, eu tenho 10 high. Mas eu pegando um 3, um 2 ou um asa, Eu vou fazer um 7 high, que é excelente, né? Contra esse cara aqui, que jogou passivo na primeira. Então, ele teoricamente não tinha um jogo tão bom. E esse cara aqui fez par. Então, ele não tem nem draw. Ele tem um draw pra 9 high, na melhor das hipóteses agora, né? E a gente tem um draw pra 7 high. Então, a gente tá melhor. E aí, provavelmente, ele vai ficar bom, né? Ele vai foldar agora, porque ele pegou uma dano. Então, eu já tenho um 9 high. Esse cara acabou de cometer um crime, por exemplo. Eu já tinha um 9 high feito. E ele tinha um draw pra 9 high aqui. Então, eu vou dar check. Mas, no caso dele betar, porque... É bem difícil ele pagar com uma mão pior que a minha. Então, esse cara aqui cometeu um pequeno crime. Está apresentado o Haas. Espero que vocês tenham curtido e entendido aí. Se tiver qualquer dúvida, manda aí nos comentários que a gente responde. Beleza? Valeu, galera!